Música A gente novamente na área, a gente vai cumprir mais um vídeo da sessão de mods Agora contra um dos mods mais difíceis na área de tecnologia, a inteligência artificial No EF2, Resonant Butch 5, versão 1.C, a gente vai jogar no mais difícil, Hardest, Arábia 1 vs 1 A gente vai conferir galera, vou tentar fazer um jogo forte e defensivo e boomer, porque o cidadão é forte, violento Vamos aqui aguardar então galera, e vamos tentar fazer a vitória contra esse Resonant Butch Seria mais ou menos um jogador 18, 19 e mais se a gente for fazer a comparação no nível técnico galera Então vamos soltar aqui agora a nossa parte de economia e todo o game de desenvolvimento no mapa de Arábia 1 vs 1 contra o Resonant Butch É programado por um jogador que tem um canal de mais ou menos 40 mil inscritos no Youtube Ele manja desse esquema de programação de mods E aqui inclusive ele já deixa algumas instruções ali É totalmente compatível com a última dele ser Rise of the Rages E a gente vai conferir então como que vai se desenvolver Vou tentar fazer um jogo focando defesa e também fazendo Fast Castle e fazendo todo o esquema de boomer galera Boomer e tentar levar para imperial o jogo A gente vai conferir como que esse mod ele trabalha com seu sistema de ataques e toda a evolução econômica Fazendo aqui evolução Talvez eu tente inclusive pegar uma pedra para fazer um castelo Muitos jogadores tentam ter dificuldade de ganhar desse mod na dificuldade de Hardest galera Não é brincadeira, a gente vai conferir Vocês vão entender o que eu estou falando Vamos aqui soltar Na seção de mods A gente tem milhares de mods no Juntan Pares E conforme a gente for progredindo a gente vai trazendo novos vídeos Vamos aqui explorando o mapa Vamos aqui atrás daquelas outras duas ovelhas faltando de selene na parte da esquerda A gente tem aqui então Ainda Outros dois bois ali Vamos abrindo o mapa Vamos fazer toda a exploração com cautela no meu mapa Já focando no jogo Olhem só Frutas saíram bugadas galera Então eu estou encrencado nesse game Eu vou ter que fazer então Um outro estratégia Vou ter que fazer aqui Toda a coleta De comida mesmo Vou ter que colocar Focar todo mundo na food E vou ter que atrasar meu up Vou botar aqui mais um então Para fazer Ali agora Caçar o primeiro boar Para ter um adicional de dificuldade E um mapa bugado Vamos trazer aqui as minhas Ovelhas Caçar aqui meu primeiro boar Vamos subindo aqui Explorando Aqui estão minhas frutas Se vocês não notaram Eu vou fazer então ali pessoal Agora a caça dos beers Para substituir naturalmente A minha Food Vamos explorando Para a esquerda Vamos levar o próximo view Para lá Tem um segundo boar Ali na direita Vamos abrir toda a exploração De mapa Possível Comprima aqui para a direita Comprima aqui para a direita Já vou caçar meu segundo O meu segundo boar Vamos explorando aqui galera Vamos começar a fazer também agora Fazendas aqui Para a gente não parar O fluxo econômico Beleza Primeira fazenda Quase finalizando ali A food é da minha Da minha caça Beleza Solta aqui algumas fazendas Para a gente fazer ali A substituição Então Pela falta De frutas Colocar mais gente Para pegar mesmo Madeira Vocês podem ver Estou cumprindo todo o mapa Aqui Só quero conferir Pessoal Mais difícil Eu estava desconfiado Ele se tinha colocado Na mais difícil mesmo Ele tem essa variação De dificuldade Quanto mais fácil Vai se tornando Conforme os ranqueamentos Dos jogadores Na Steam De acordo Ele descreve lá Que o hardass Equivale a 18 mais 19 mais Mais ou menos Na parte de ranking Galera Se comparada Com jogadores Nível real A gente vai aqui Fazendo então Toda Fazer agora Uma segunda Lumber Camp Fazendo toda A abertura Você pode ver Agora que a pontuação Dele vai Ficando mais alta Conforme Ele vai Progredindo no game Buscar uma segunda Lumber ali na direita Do meu mapa Aqui avançando Eu vou tentar pegar pedra Galera Para largar um castelão Com o Passcastle Beleza Beleza Vamos aqui Abastando para a direita Pedra Ele está Pedra Coletando pedra Ali temos Os recursos dele Botar esse povo Para pegar pedra Galera Não é brincadeira A estratégia Que a gente vai ter que fazer Esse aqui Para baixo Tem que fazer Fazendo as extras Em função da falta Daquelas Frutas Certo Pegando aqui Madeira Pegar gold Vamos ali então Agora A pessoa avançar E pegar Recursos adicionais Vou me definir Com algumas torres Aqui básicas Depois eu vou fazer Um castelo Na Castel Age Depois eu vou tentar Forçar para a Imperial Vou fazer uma terceira Lumber Camp Para ter um fluxo Maior de madeira Fazer mercado Blacksmith E clicar Beleza Beleza Se protegei aqui contra eventuais arqueiros Vocês podem conferir pela pontuação Como o computador O pessoal vai se desenvolvendo Vamos aqui avançando Clicando Clicando então para a Idari Castelo Vou botar esse fogo aqui para pegar madeira Pessoal Acelerar a coleta de madeira Vamos tentar fazer alguns vários centros aqui Castelo defensivo Fazendo ali o aplicabesto Fazendo ali o aplicabesto Repondo aqui a minha fazenda Acelerando a coleta de pedra Acelerando a coleta de pedra Acelerando a coleta de pedra Muito provavelmente ele também vai fazer Fast Castle Acelerando a coleta de pedra 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 de Fazer o primeiro centro aqui na pedra, do lado do Gold mesmo. Jogo defensivo, galera, para a gente conferir como é que é os ataques dessa inteligência artificial. Vamos abrir aqui para trás. Ainda tem ali madeira insuficiente para fazer um novo centro. Já vai, inclusive, Castaway, já olhem a pressão. E é isso aí, pessoal. Tchau. Acelerar a coleta de madeira. Fazendo aqui três centros adicionais por enquanto. Vocês podem ver a pontuação ali, como eu comentava. Vamos aqui soltando, então, agora. Fazer aqui o boom, pessoal. Agora tem que fazer o boom realmente econômico. Tentar buscar pedra. Pega aquele viewzinho lá. Eu tenho até pique upado lá. Vocês podem conferir como é que funciona. Eu não tenho ainda nem castelo pronto. Tipo de light. Tipo de light. Vamos aqui fazendo a seleção econômica, galera. Tá uma... Tá uma briga aqui. Hora de fazer o boom do primeiro carrinho. Eu vou segurar, então, agora... A minha economia. Para fazer o boom do primeiro carrinho. Quase pronto para ele guiar meu castelo. Vamos lá. Vamos alerguer, galera. Para pegar aquele setor ali. Defensivo. Vou buscar aqui também agora as relíquias. Será meu gold? Olha o presentinho chegando lá. Falem só. Tá mandando uma pancada de piques ali para me atrapalhar, pessoal. Tentar que finalizar logo esse castelo. Vem ali, squirmishers. Vem ali, squirmishers. Se eu for conseguir terminar aquele castelo ali... Vai dar para terminar. Teve que abortar ali... Teve que abortar ali. Peque relíquias. Só para vocês terem uma base que eu estou falando. Pegar aqui o nosso coletivo de madeira. Pegar aqui o nosso coletivo de madeira. Estão aqui o nosso coletivo de madeira. Eles são inimigos. Eu quero... Fazer aqui também agora. ... ... F��. ... Fazer aqui também agora. A segunda costa de mão, eu preciso fazer também. Coleta de mais pedra, tem que mexer de castelos. Buscar as relíquias aqui para a esquerda. Eu preciso fazer então ali agora mais um centro avançado. Vocês podem ver a pressão que é do computador lá, galera. Vamos fazer aqui mais dois. Mais algumas fazendas. Fazendo aqui também de coleta de gold. Tchau, tchau, tchau. Chegando aqui a minha terceira relíquia, vamos descer para a base. Buscar aquele capa imperial, tem que fazer todos os... Os armes possíveis, full up, para jogar contra isso aí. Buscar ali, galera, toda aquela pedra. Vamos tentar se encher de castelo na defesa. Posso abortar aquele castelo, olhem só. Impressionante. Fazer aqui piques. Fazer aqui também universidade Quando a gente ir por fora com aqueles guilds a gente consegue chegar Fazer também de Tarkance, você jogou uma boa O Skull Up dele tirou o Bardier Beleza, a gente já tem aqui algumas coisas básicas Vamos tentar ver se a gente consegue erguer por ali pessoal, agora balística Temos ali uma torre Beleza Fazendo todos os jumps ainda Fazer estábulos Fazer que trebucher Ficando guilds Já vai Imperial também Peguei um terceiro castelo Fazer uma frontcital de batalha aqui forte O Skull Up O Skull Up De Alvenaria Perder Vem ali armado E olhem só, como eu comentava Como que eu pedi o Skirme Olha só a quantidade de coisa que o Cidadão tem ali, galera Tô pegando aquilo ali Vamos fazer agora aqui uma pancada de Skirme Já tem duas trebuchetas lá em cima, vocês podem conferir Olha lá, três trebuchet Já fazendo ali Um approach na minha base Tem que fazer o Up também de Lights Vamos aqui para o Sol se organizando a parte tática Vamos aqui para o Sol se organizando a parte tática Vou precisar também do Up também do Um Size Não tem nenhuma construção aqui ainda Vamos dar uma olhada pra frente Vamos tentar tirar aquela torre com cautela Vamos ali juntando o arme Fazer aqui uma pancada de russarna pra cima desse cidadão aí Não podem compreender que eu tô tentando uma estratégia com unidades mais baratas Jovem no full defense Unidades trash praticamente Tentar que pegar de longe agora pra ver só aquela torre dele ali Próximo Beleza vamos fazer aqui Deslocamento do meu arme Olha só o que ele tem ali, pessoal Tarkhan Vamos fazer aqui Tarkhan de Elite Beleza, vamos soltar aqui, então, agora Um cavaleiro arqueiro aqui de suporte Tem paladino lá, galera Tem paladino, tem que ter cuidado Com extra paladinos Tem Elite CA Vamos quebrar ali aquelas Conagro dele Como eu comentava, é super forte É insano o nível técnico desse boot, galera Vamos aqui administrando na frente Vamos repondo aqui A parte militar Olha só a pressão Que é isso aqui Vamos repondo aqui Vamos estar na frente Quebrar aquelas mangonéis Olha o que interessa Vamos aqui Vamos buscar quebrar aquela outra mangonel Eu estou buscando fazer unidades mais baratas Como vocês conferem Para mim ter Organização econômica Olha a quantidade de coisa Que esse pedão tem ali embaixo Quebrando de longe aqui, galera Vamos fazer administração econômica Vamos buscar aqui uma madeirinha extra Continuar chamando ele aqui Para o meu jogo Quebrar aquelas mangonel de longe Colocar o monco ali Para recuperar a energia Soltando aqui mais Bussars Estão mirando de longe Estão mirando de longe aqui Naquelas mangonel As mangonel deles são complicadas Tem ali muito light Mirar de longe ali, pessoal Vamos recuar meu army Quando vem a quantidade Ele é mangonel Do cidadão me traz ali Puxando ele para o fight Está dando certo Puxar aqui Quebrando ali Vamos soltar aqui agora Alguns arqueiros elite Vamos pegar aquela Aquelas unidades dele ali, pessoal Tem aqui alguns views Para a gente deslocar Para buscar a madeira Para a esquerda Beleza Continuar pegando aquela mangonel ali Soltando aqui mais alguns skirmishers Beleza, vamos deixar que ele venha Beleza, vamos deixar que ele venha Deixar aqui bagaçando recursos Mais dois monges ali para a gente recuperar HP Beleza, a gente chamou ali pessoal Para o combate A gente vai enfraquecendo aos poucos ali A economia do cidadão Só que olha a quantidade de coisa Vamos soltando aqui mais skirmishers Deu uma limpada ali na minha parte Militar Olha a quantidade de coisa Olha a quantidade de coisa Inclusive aqui mais um castelo avançado Quebrar ali aquelas mangonel Quebrar ali aquelas mangonel Recoar aqui os meus Soltar aqui pessoal mais Tarkans de Elite Fazer aqui uns halbs Cuidar a economia para não parar Economia não pode parar Copa máxima Vamos ver a força ainda ali na parte T E qual é agora? Para ele não pegar ali meu army Mais um castelo Vamos tentar pegar agora aquele gond Ali para baixo Olha a força desse cidadão É como eu comentava Não é brincadeira Vamos ver se a gente localiza aqui alguma coisa Para a gente fazer ali pessoal rush Várias conversões ali na minha base Vamos para cima Olha as trebuches do cidadão lá pessoal Vou pegar tudo com as trebuches Beleza Vamos tentar comprar pedra E vamos avançando os castelos Pegar ali galera Aqueles Vamos recuar aqui Não para de atacar Vamos aqui soltar Parece que está enfraquecendo Vamos aqui soltando ainda Mais economia Vamos ali curando O nosso exército Olha só ali pela direita Vamos pegar agora Olha só Olha só O milho de dor de cabeça Que é isso aqui Vou pôr aqui agora mais Um sars Recuado Vocês podem cumprir que o meu arm Me deu uma caída violenta Vou recuperar aqui agora Pelo menos os meus skirmes Ali está derrubando ali Como vocês podem conferir Tem que ter cuidado aqui agora Na reposição militar Fazer com cuidado Vamos dar uma ruxada naquela madeira dele Ali Pegar ali galera Mais aquela Aquela outra Cadê um castelo de cidadão Que me interessa Vamos aqui juntando coisa Vamos subindo em bloco Vamos deletar alguns rios parados Aqui para a gente fazer Mais army Vamos subindo em bloco Vamos subindo em bloco Vou botar aqui mais alguns Tarkams Olhem só a situação ali, galera Tá se encrencando É muita força Não larga o osso Difícil Muito light Tá erguendo ali os mais castelos Vou fazer aqui vários trebuchets Vou botar esse fogo pra pegar madeira Vamos soltar aqui alguns lights Vou dar uma limpada, pessoal, naquele Naqueles rios aqui na esquerda Pega aquelas trebuchets longe ali Cidadão não desiste por nada Agora ele recua todo o arme pra defender Soltando o titans elite Tem aquela mangonel dele ali Tô colocando aqui, galera Mais arme Vamos aqui avançando Focar naquelas mangonel dele Olha só Tirarem aquela... Tá um dead circulação Beleza, parece que deu uma folga ali Só parece Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou botar aqui as minhas trebuchets Vamos limpar ali a madeira dele Derrubar aquele castelo Agora Dá aqui uma recuada Que o cidadão ali tá vindo Ficou ali, inclusive, uma... Uma trebuchet ali Boa Tá ali batendo a minha trebuchet O cidadão Vamos consertar Ele tá repondo ali todos os seus skirmishes Repor mais o meu arme Você pode ver a quantidade de coisa que você tem aqui Vou pegando os views ali, pessoal Vamos pegar de longe aqui Vamos preparar aqui Tem um arme parado aqui atrás Vamos reorganizando tudo aqui pra cá Fazer aqui com os CAs de suporte Conferir, galera, pra rushar a base dele Vamos tentar fazer mais um castelo avançado Recuar Recuar Cuidado ali, galera, pra ele não quebrar Ele já começa, inclusive, a quebrar Precisa dizer que a coisa é tensa Fazendo aqui reposição Minha meta é tentar ficar embaixo daquele castelo Fazer aqui alguns skirmishes, então, embaixo ali do... Tem alguns skirmishes aqui parados Tem alguns skirmishes aqui parados Um novo skirmishes aqui parados Um novo skirmishes pra cima Do Appeal Um novo skirmishes Beleza, a gente fez ali então mais um castelo Vamos tentar agora derrubar aquele castelão dele, pessoal. Finalmente. Vou pegar ali aquele buchete dele de longe. Vamos arrancar. Finalmente, eu mudei aquele castelo. Muita briga para conseguir tirar aquele castelo de ação. Vamos tentar mais os parados. Vamos repor por arma. Vamos tentar pegar numa só aquele castelo, galera. É difícil. Vou pegar tudo ali, as coisas dele de longe. Estamos chegando na base, cidadão. Não desiste por nada. É uma super inteligência artificial, galera. Vamos lá. Quebrando de longe. Vamos tirar... Vamos consertar a galera daquela trebucheta e ir para cima. Estamos te cercando ele aqui na base dele. Quase GG, pessoal. Tem um centro aqui para a direita ainda. Está xingando. Vamos ver aqui agora. Olha só. Quebrando tudo. A gente pode... A gente fala aqui GG. Ele falou ali que... Acho que se ele deve resignar, galera. Vamos ver aqui. Vamos tirando aqui. Tem um outro castelo lá, galera. Ele é meu alvo. Vamos arrancar. Vamos fazer aqui agora também. Finalmente, eu consegui fazer rams, pessoal. Mas olha a situação de mapa. Juntar todo o arma aqui para cima. Tirar aquela torre ali para não destruir, pessoal, minhas... Beleza. Vamos tirar todos os centros dele aqui na direita. Beleza. Vamos tirar todos os centros dele aqui na direita. Tem Vio aqui passeando pela base. Vamos aqui conferir. Vamos tirar, pessoal. Primeiro, todas essas construções dele ali. Buscar lá em cima. Vamos ver se o computador tem alguma coisa lá em cima. Tirar as relíquias do computador. Beleza. Acho que finalmente a gente conseguiu dar uma segurada, pessoal. Estou pergando até um mercado ali. Vamos ver quantos Vios faltam. 2.400 de ouro. Beleza. Falta pouca coisa. A gente consegue vender aqui, galera, para pegar 2.400 de ouro. Matar mais alguns Vios a gente consegue. Quebrar ali agora. Todas as paradas dele. Ele deve ter alguns Vios aqui para cima. E tem. Vamos pegar aqui os Vios dele ali na madeira. Super difícil. Muitos jogadores não conseguem derrotar, pessoal. Essa inteligência artificial. Vamos aqui para a esquerda. A gente pode ver que tem alguns Vios aqui coletando madeira. Não tem. Aqui. Vamos pegar mais Vios aqui. GG, galera. Olha só. Inclusive, ele renunciou. Muita comédia, pessoal. A chamada de Resonance Boot 5.1.5. É uma super inteligência artificial. A gente conferiu aqui como faz para derrotar mais ou menos esse cidadão. Se você não fizer uma estratégia certinha, você vai tomar na cabeça contra essa super IA, galera. Programada por um youtuber dos mais famosos do Age of Empires. O Resonance 22, ele tem mais ou menos uns 40 mil inscritos pelo YouTube. Vocês podem conferir aqui. Eu peguei 5 mil de Relíquias. Ele pegou 2.700. 128 Vios, inclusive, na parte de Kills. 1.035 contra 6.67. E a parte econômica, galera. 70 mil de Food. Ele pegou mais madeira. E o Gold foi muito parecido. Então, é super complicado. Olhem só. Imperial em 36. E ele explorou 100% do mapa, galera. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, comentem. Dêem um like. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus